A cantora Taria Turunem esteve pela segunda vez em Porto Alegre. A ex-vocalista do Nightwish fechou no bar a opinião na semana passada. Em sua segunda passagem por Porto Alegre, Taria Turunem mostrou que está muito bem com a carreira solo, mesmo após a saída conturbada do Nightwish, banda em que ficou conhecida. A cantora finlandesa escolheu o Brasil para a etapa final da turnê What Lies Beneath e reuniu seus fãs no bar a opinião. Eu já fui no show dela quando ela veio em Porto Alegre pela primeira vez sozinha, uns anos atrás, mas eu estou bem emocionado porque devido ao lançamento do novo álbum, eu fiquei bem atraído pelas músicas, eu achei o material bem diferente, bem inovador. Depois de quatro anos, a Taria vinha aqui, 2008, na opinião, está aqui voltando, a expectativa é muito grande. É o melhor show que eu acho que eu vou ver nos últimos tempos. O que ela tocar, está bom, eu tenho certeza que ela vai arrebentar, igual nos shows anteriores que eu já fui. O afastamento do Nightwish parece ter favorecido a nova fase da soprano, mas ainda divide opiniões entre os fãs. O Nightwish, na época dela, eu jamais imaginei que eles fossem ter o final que teve, né, separar, achava perfeito. Agora eu acho que ambos estão bem na cena do metal. Solo, solo. Porque eu acho que ficou melhor até. Porque eu acho que ela faz as músicas dela mesmo, ela mesmo escreve a música dela, ela mesmo coloca o sentimento na música dela. O espírito da banda era ela. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, inclusive, o espírito da banda era ela. Então saiu... Eles continuaram sem ela, mas não é a mesma coisa. Essa é uma pergunta difícil, cara. Mas é bem diferente, né? A carreira solo dela, ela está lançando um material bem distinto, assim, acho que é muito mais a cara dela. No Nightwish, acho que quem assumia mais era o Tuomas, com toda a composição e todos os conceitos que ele criava. Admiro muito ela ter continuado, né, depois dos problemas que ela teve com a banda e tal, mostrou que ela continua mesmo. Em seu projeto solo, Thares selecionou músicos de diversas bandas para a composição do álbum e para acompanhá-la ao vivo. Eu fui vendo o nome deles e as gravações e as participações deles nos discos dela. Eu fiquei bem impressionado. O Mike Terrana, principalmente baterista, foi um cara que me impressionou bastante. Estou surpreso com o Alex que veio, achava que ele não viria. E, olha, os caras arrebentam. Os fãs aqui não medem esforços na hora de expressar sua admiração. Eles se hospedam no mesmo hotel, compram presentes e até tatuam o nome da diva. Eu pedi para ela, ah, faz o autógrafo aqui para mim, no meu pescoço, que eu quero tatuar ela. Oh, não! Tipo, ela ficou chocada, sabe, com isso. Aí eu, não, por favor, tu fez parte de muitos momentos da minha vida, principalmente ser uma influência musical, né. E daí eu falei assim, ah, eu fiz a tatua, ela ficou. Tipo, você é louca. Tipo, você é louca mesmo. A camiseta que eu trouxe é igual essa. Aqui é eu, aqui é eu e aqui é eu. Trouxe mais uma bonequinha. Espero que ela goste. Quando encontrar a Thalia, dá a bandeira para o Grande Sul, o pessoal está assinando aqui. Estou fazendo free para mostrar que o pessoal tem carinho pela Thalia. Com a frase, we will never walk alone, você jamais caminhará sozinha. Um outro tricolor já para ela. E eu escolhi fazer uma coleção inspirada no My Winter Storm, inspirada nos personagens, na atmosfera, de gelo, de neve e tal. E aí eu fiz uma roupa para ela, eu costurei a roupa e aí hoje eu consegui entregar para ela no hotel. Não consegui tirar foto ainda, espero que ela use no show, pedi para ela usar no show. E a ideia é depois conseguir tirar uma foto com ela, senão se ela só usar já está ótimo, nem precisa de muito. Esse aqui foi o casaco que eu fiz para ela, foi esse que eu entreguei e eu espero que ela use. Eu espero que eu encontre ela mais vezes e acho que vai superar minhas expectativas, que vai ser muito bom. Que a Thalia é uma pessoa muito legal e que ela é muito atenciosa com os fãs e que seria muito bom que todos os fãs tivessem acesso para conhecer realmente a pessoa que ela é, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Obrigado.